O item 32, processo 48.500, 69.17 e 2.5.4.6. Pedidos de reconsideração interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. e Companhia do Gás do Amazonas, em face do despacho 3.123 de 2012, que negou provimento às solicitações para a subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis relativas aos custos de implantação do gasoduto Urucuco em Manaus pela Petrobras e do Sistema de Distribuição de Gás Natural em Manaus pela Cigás. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação rural. Antes de entrar nesse voto propriamente dito, eu tenho uma assessora que está desesperada porque agora não deu um aviso para o caso da revisão da CERON na semana passada. teve uma mudança nos números, a resolução assinada pelo diretor-geral já foi publicada com essa pequena mudança, mas eu tenho que avisar aqui publicamente, é que o efeito médio para as diferentes categorias mudou um pouco. Mas para dar uma ideia, em termos médios, quando nós votamos aqui semana passada era 13,85% e caiu para 13,17%, foi menor. Então é coerente da publicidade, é isso, mas a resolução que foi publicada, assinada pelo diretor-geral, já foi com esses novos números. Eu só me comprometi de fazer esse aviso aqui hoje. Vamos ao caso. Não precisa nenhuma deliberação, é só avisar. Em 17 de 1 de 2008, a CIGAI solicitou o enquadramento do sistema de distribuição de gás de Manaus na subrogação da CCC. Em 11 de 5 de 2009, a Petrobras solicitou a subrogação dos benefícios da CCC relativamente aos custos de implantação do gasoduto Urucu, Coari, Manaus. Em 18 de 6 de 2009 e 3 de 6 de 2011, a SRG manteve tratativas com a Petrobras, CIGAI e ANP a respeito da comprovação do custo de implantação do sistema de distribuição do gás natural. Em 16 de 4 de 2012, a SRG analisou os pleitos da Petrobras e da CIGAI. Em 9 de 10 de 12, a diretoria indeferiu os pleitos para a subrogação dos benefícios do RATER e da CCC. Em 24 de 25 de 10 de 2012, a Petrobras e da CIGAI, respectivamente, apresentaram o pedido de reconsideração contra a decisão da diretoria. Em 5 de 11 de 2012, foi sorteado o Paraná dos pedidos de reconsideração em questão e em 5 de 12, recebi os representantes dos recorrentes em reunião. Na verdade, já tivemos mais do que uma reunião. Em 12 de 12, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria e da SRG em relação às alegações apresentadas, do que foi respondido por meio do Memorando 28, 15 de 2 de 2013, no caso da SRG, e do parecer 162, no caso da Procuradoria. Parecer de 28 de 3. Em 21 de 1 de 2013, a Petrobras encaminhou a correspondência em que reitera seu pleito de subrogação da CCC e busca comprovar a redução total do dispêndio da CCC proporcionado pelo gasodudo. Em 1 de 2 de 2013, a CIGAI encaminhou a correspondência que reitera os termos do seu pedido de reconsideração. Em 17 de 4 e 24 de 4, incluiu o processo na porta da Reunalidade da SRG, mas o retirei a pedido das recorrentes. Em 26 de 4 e 29 de 4 e 13, a CIGAI da Petrobras, respectivamente, caminharam a correspondência em que contexto o disposto do Memorando 28 da SRG e no parecer 162 da Procuradoria. Em 30 de 4 e 13, incluiu o processo na porta da Reunalidade da SRG, mas o retirei para analisar a alegação desinteressada levantada durante a sustentação oral. Em 18 de 5, minha assessoria solicitou a análise da SRG quanto à alegação de que haveria expectativa de redução do dispêndio futuro relativo ao entendimento de implantação do gasoduto Urucu, Coari, Manaus. Em 14 de 5, a SRG apresentou a análise requerida e concluiu que não há expectativa de redução do dispêndio futuro da CCC com a implantação do gasoduto. Em 3 de 5, a CIGAI reiterou seu pleito e encaminhou nota técnica que buscou demonstrar que mesmo com a integração do sistema Manaus ao sistema interligado, o gaso natural ainda traz economia para a CCC. Em 28 de 6, a Petrobras e a CIGAI reiteraram seus pleitos e apresentaram uma decisão da diretoria que, segundo as interessadas, corroboraria os seus direitos à subrogação da CCC. Então, existem dois pedidos de sustentação oral de forma que será concedido o prazo de 5 minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor Lício Máximo Dias, representante da Petrobras Brasileira. Bom dia, diretoria e Daniel, bom dia, plenária e imprensa que está aqui presente também, que eu observei. Antes de entrar na apresentação que sustenta os nossos argumentos, eu queria só fazer uma breve introdução para contextualizar o requerimento da Petrobras. Esse projeto do gasoduto Urucu Manaus não foi um projeto isolado que visava apenas a monetização do gás natural da Petrobras produzido no campo de Urucu. Ele é um projeto integrado e que visa o interesse nacional, na medida em que a geração de energia elétrica, utilizando o gás natural, substituindo os combustíveis líquidos, notadamente traz benefícios a todo o sistema elétrico de Manaus, até então isolado. Esse projeto foi concebido no final da década de 90 e, em 2004, foi formalizado por meio da celebração de um termo de compromisso do qual foram signatários o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras, a Cigás, que é a distribuidora de gás no estado do Amazonas, a Eletrobras e o governo do estado do Amazonas. Nesse projeto integrado, que consta nesse termo de compromisso, havia um compromisso assumido pelas partes, Petrobras, Cigás e Eletrobras, de fazer com que esse projeto lograsse êxito, quais sejam, ou quais foram. A Petrobras deveria construir o gasoduto para levar o gás de Urucu até Manaus, a Petrobras concluiu esse gasoduto no final do ano de 2009. Logo em seguida, no início do ano de 2010, a Cigás concluiu a sua redistribuição interna no município de Manaus para levar o gás até as usinas termoelétricas. E a Eletrobras, via sua subsidiária integral, a Amazonas Energia, deveria converter as suas usinas para consumir o gás natural, visto que a matriz energética, até então, no sistema Manaus, 90% utilizava óleo e cerca de 10% hidroelétrico. O que ocorreu é que, embora a Petrobras tenha cumprido integralmente sua parte, a Cigás tenha cumprido integralmente sua parte, infelizmente, até o momento passado de três anos de fornecimento de gás natural, a Amazonas Energia ainda não concluiu a sua conversão por inteiro. E isso, qual é o contexto que tem a ver com o nosso pedido aqui? É que o fato da Amazonas Energia não ter convertido integralmente as suas usinas para consumo de gás natural impactou, evitou que a CCC, a conta de consumo de combustível, usufruísse, segundo os cálculos da Petrobras, de uma redução no despêndio da CCC para reembolso de combustível na ordem de 3 bilhões de reais. E o que ocorreu, na verdade, em função dessa conversão ter sido parcial, é que a economia experimentada, conforme vou mostrar mais à frente, foi de apenas meio bilhão de reais, ou seja, um sexto do que poderia ter sido evitado de despêndio da CCC. Então, e mais do que isso, esse fato de não ter gerado a economia, que poderia ter sido gerada em função da não conversão integral, proporcionaria, por conta da força do contrato de gás, a Petrobras recebendo todo o recurso previsto em lei de até 75% de investimento, ela repassaria integralmente esse investimento recebido via recurso da CCC para o empreendimento, e o preço do gás hoje, segundo cálculos aproximados, estaria a metade do que hoje é praticado. Então, também é um outro prejuízo, vamos dizer assim, causado ao sistema como um todo, em função de estarmos praticando um preço que poderia ser a metade, tudo isso por conta da não conversão integral das usinas de Manaus. Então, agora vamos especificamente à argumentação que sustenta o nosso pedido, que é um histórico que a gente fez e que o digníssimo relator, o diretor Divaldo, já fez. Em 2009, nós entramos com o pedido, e a resolução da ANEL estabeleceu que existia uma resolução normativa de 2005, que permitia que empreendimentos tivessem até 75% da parcela de investimento subrogada pela CCC desde que trouxesse a economia. Esse pedido foi indeferido, desculpa, em 2009. Desculpa, esse pedido foi indeferido no dia 9 de 10 de 2012. No dia 24 de 10 de 2012, nós entramos com o pedido de reconsideração, com dois argumentos principais, que um é que a ANEL não enfrentou os argumentos que trouxemos, o nosso pedido, e afrontou o direito adquirido da companhia e o princípio da segurança jurídica, visto que, uma vez, o dispêndio da CCC tem sido economizado, o meio bilhão, conforme a Amazônia de Energia declarou aqui numa carta enviada ao Petrobras em janeiro desse ano, o montante chegou a R$ 569 milhões nos três anos de fornecimento de gás, e esse direito é líquido e certo na medida que a economia geral, enquanto os sistemas estavam interligados, a Petrobras teria direito de ter produzido essa economia. Esse benefício geral é o requisito legal para a construção de benefícios, e o próprio memorando da SRG da ANEL reconheceu que houve essa economia geral no item 8 do seu memorando 28 de 2013. Aqui o arcabouço legal que garante o direito da Petrobras à subrogação, o artigo 11, parágrafo 4º da Lei nº 9.648, que diz que subrogace-á o direito de desinfluir da sistemática referida pelo prazo e forma a serem regulamentados para a ANEL, o titular da concessão ou autorização para empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da conta de consumo. A redução do dispêndio atual, ou passado, no caso, o que economizou até agora, os 569 milhões, ele é categórico e já foi conseguido. No artigo 11, parágrafo 5º da própria Lei nº 9.648, diz que o direito adquirido independe de sua interligação a outros sistemas. E o Decreto 7.2.420, de 2010, estabelece que o direito à subrogação dos benefícios deverá considerar os montantes correspondentes à redução do dispêndio no período em que os referidos sistemas permaneçam isolados. Então, não há que se falar em futuro, quando a própria legislação estabelece, determina que a economia que tem que ser observada para fim de subrogação é aquela usufruída no período em que os referidos sistemas permaneçam isolados, que é o caso do nosso pleito aqui. Então, observado o enquadramento legal e o enquadramento técnico da economia gerada, concluímos que, uma vez preenchido o requisito objetivo da subrogação, que é a redução do dispêndio atual ou futuro, no caso, o futuro não existe, porque o sistema praticamente já está interligado, é um ato vinculado ao administrador, identificar os elementos determinados na lei e deverá ser concedido o pedido como corroborado pelo próprio parecer da Procuradoria da ANEEL. Desta forma, restou comprovado aqui, e já em outros fóruns e outras apresentações que fizemos à diretoria da ANEEL, que o atendimento ao requisito legal, atendido ao requisito legal, a Petrobras e a CIGAS possuem direito a adquirir da subrogação no montante já comprovado de, no mínimo, R$ 569 milhões, e o foco do nosso pedido não é 75% do investimento, visto que a economia gerada, em função de problemas que fugiram ao controle da Petrobras, que foi a não conversão da Amazonas Energia, mas entendemos que temos direito, pelo menos, à economia que conseguimos gerar até o momento. É isso, obrigado. Então, convido o doutor Clóvis Correia Júnior, representante da CIGAS. Bom dia, diretores, bom dia, senhoras e senhores. Só complementando aqui, porque o assunto é absolutamente interligado, eu falo em nome da Companhia de Gás do Amazonas e do seu sócio controlador, o Governo do Estado do Amazonas. Contextualizando, da mesma forma que a Petrobras, em abril de 2004 foi firmado esse termo de compromisso entre o Ministério, Petrobras, Eletrobras e a Companhia de Gás, e que tinha como fundamento a mudança da matriz energética do Estado do Amazonas e o aproveitamento da segunda maior reserva de gás do país, que hoje está lá no Estado do Amazonas. Para vocês terem ideia, hoje são reinjetados, por não utilização, no Estado do Amazonas, 4,9 milhões de metros cúbicos dia, que é uma quantia bastante considerável. Então, temos um manancial de gás naquela região e que precisa ser aproveitado. Esse projeto surgiu para este aproveitamento. A redução do custo de geração era também uma das premissas desse projeto, na medida em que o custo de geração lá na região era extremamente elevado, porque era lastreado basicamente em óleo, o que causava um custo de 5 a 6 vezes acima do ACR. E, dessa forma, a chegada do gás natural possibilitaria esta redução, como de fato já houve. Atualmente, cerca de 50% da energia consumida em Manaus já é proveniente do gás natural. Isso é um dado também que eu gostaria de colocar. Os projetos relacionados à geração de energia elétrica, utilizando gás natural em substituição a combustíveis líquidos, eles são beneficiários da CCC. Isso está previsto na legislação. E, dessa forma, após a assinatura do termo de compromisso em 2004, dois anos após, em junho de 2006, foram firmados contratos de gás, tendo como premissa esse aproveitamento dos benefícios da CCC e, obviamente, inserindo esse benefício, uma vez subrogado, na tarifa do gás natural, reduzindo a tarifa para atingir a multidade tarifária. Em janeiro de 2008, a CIGAS deu entrada no seu pedido de subrogação. Em outubro, foi julgado e indeferido o pedido, por meio do despacho 3.123. No mesmo mês de outubro, a CIGAS ingressou com o pedido de reconsideração, com base, obviamente, na ampla legislação vigente, e atinente à matéria, que fala exclusivamente como requisito o objetivo de obtenção desse benefício, a comprovação de economia para o sistema isolado. Então, isso está previsto na Lei 9.648, de 1998, está previsto na Resolução Normativa 146, de 2005, na Lei 12.111, de 2009, Decreto 7.246, de 2010, e, finalmente, na Resolução Normativa 4.2.7. Então, todos esses elementos legais, eles trazem como único requisito a comprovação de economia gerada no sistema isolado. Então, dessa forma, já foi comprovado que houve uma economia de R$ 569 milhões, e é sobre essa economia que reside o nosso pleito. A gente entende que a lei é clara, a regra é clara, a subrogação se dará em cima da economia efetivamente auferida, que são os R$ 579 milhões, que poderá ser maior na medida em que novas cargas entrem, se ocorrer, obviamente, antes da interligação, conforme dito pela Petrobras há pouco. O pedido de reconsideração, ele confrontou, inicialmente, a nota técnica 027, que trazia algumas premissas equivocadas na sua análise. Ela trazia o preço de gás mais alto do que o preço realmente praticado. Ela trazia os tipos de óleos e também os preços do óleo também equivocados naquele momento. E a eficiência também das usinas a óleo também estava equivocada. O que dá dados equivocados vai gerar resultado equivocado. Posteriormente, depois da reconsideração, o memorando 028 da ANEL já reconhece que houve a economia no período pretérito, de 2010 a 2013. Então, já há esse reconhecimento explícito lá nesse memorando. A apuração mensal, no nosso ponto de vista, é o que define se haverá ou não a subrogação. Quer dizer, gerou a economia, faz subrogação. Não gerou a economia, não se subroga. Não está se pedindo para subrogar a totalidade do investimento, e sim o que já foi efetivamente comprovado, que são os 579 milhões de reais. Essa subrogação será, até por força de contrato de Petrobras e Cigás e Eletrobras Amazônia de Energia, será integralmente repassada na tarifa do gás natural, fazendo com que o gás reduza seu preço e, consequentemente, o custo de geração também seja reduzido. Então, só para concluir, entendemos que já está cumprido, já foi cumprido o requisito objetivo para a concessão da subrogação, que seja a economia nos dispêndios da CCC, já demonstrado. A legislação não deixa margem a interpretações, especulações prospectivas, do tipo, vai ser muito mais caro, e tudo mais e tal. A legislação é clara com relação a isso, e ela deve ser deferida pelo administrador, que é um ato vinculado, e seria uma ofensa à legislação não fazê-lo. Assim, a Cigás confia que o despacho recorrido será reformado para quem faça do preenchimento do requisito legal de redução dos dispêndios, proporcionado pelo êxito do projeto de mudança de matriz, que já é uma realidade no Estado do Amazonas, que seja deferido esse pedido nosso de subrogação aos benefícios da CCC. Muito obrigado. Procuradoria. Só fazer um esclarecimento, porque o parecer da Procuradoria, o 162 de 2013, ele, na verdade, opinou pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Mas, essencialmente, a análise que foi feita no parecer, considera, entre outras questões, a interpretação dos dispositivos legais. Nós temos aqui a questão, o dispositivo da Lei 9.648, que, em seu parágrafo, no artigo 11, parágrafo 4, inciso 2, diz que terá direito à subrogação e impedimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da conta da CCC. Ou seja, o dispositivo legal, o comando aqui, é que seja considerado, se há, antes de mais nada, redução. E o dispositivo, depois da Lei nº 2.111, diz que esse direito se adquire ainda independente da eventual interligação. Mas, em regra geral, um empreendimento como esse, que promova a redução da CCC, ele ocorre na seguinte dinâmica. Num primeiro momento, ele promove a redução e outro fator acontece em determinado momento e ele torna-se neutro, ele deixa de promover a redução. Esse fator, por exemplo, pode ser a interligação ou qualquer outra alteração na matriz local. Então, ele promoveu a redução e depois esse empreendimento tornou-se neutro. No cômputo geral, ele promoveu a redução, portanto, tem direito à subrogação. Em outras situações, o empreendimento promove uma redução num primeiro momento e depois continua promovendo a redução da CCC. Então, considerando todo o período, ele efetivamente atende o dispositivo legal de redução do dispêndio da CCC. Claro que aí, nesse caso, vai ter uma limitação. Ocorre que existem situações, embora não seja a mais comum, em que o empreendimento, num primeiro momento, ele promove uma redução da CCC e outro fato que surge, pode ser a interligação e ele passa a promover dispêndio da CCC. É o que a instrução aqui do caso promovida pela SRG mostrou. E o que a procuradoria colocou é que não é a discussão gramatical do dispêndio atual ou futuro, que num primeiro momento o dispêndio atual se reduz e, portanto, isso seria por si só suficiente para caracterizar o direito adquirido à subrogação. A questão é que precisa atender o comando legal de redução. Se nos primeiros três anos se aumenta ou se diminui a despesa da CCC e nos anos seguintes se aumenta o dispêndio da CCC, a questão não é se é atual ou futuro, a questão é que não se promove redução. E foi essa a leitura da procuradoria. É necessário que se observe não só no momento inicial, mas também em perspectiva. Claro que essa questão pode ser reexaminada com outros números e a procuradoria não fechou a porta para essa análise e nem que não se possam refinar os cálculos da SRG, mas a pedra de toque aqui é avaliar se efetivamente ocorre redução. Portanto, a análise não pode ser exclusivamente se verificando os três primeiros anos, se constatando ali uma redução e se considerando, portanto, que se atende ao requisito legal. Ok. Então, só antes, uma explicação inicial. Perceberam na ostentação oral que o pleito é para se subrogar na economia já feita nos anos, ele está de 10 a 13, o sistema ainda não está totalmente interligado. Mas isso não está muito, assim, escrito no processo, mas o pleito original era de subrogação durante todo o período, dado que reduzia durante todo o período. Então, houve uma mudança no pleito. E o que a SRG dizia antes era, se for considerar a redução de agora, vis-à-vis o custo futuro do contrato Chipopay e Jigopay, pode ser que um não compense o outro. Portanto, eu volto aqui, a preocupação é basicamente com a subrogação só da economia já feita e seus efeitos sobre a tarifa. Foi dito aí que poderia resultar em uma redução, alguém falou em 50% no preço do gás. Se for isso tudo, já com o sistema interligado, essa conta, a SRG depois vai fazer, essas usinas vão ser despachadas mais para frente, não significa que o custo marginal da operação pode ser menor, dependendo da dimensão das usinas que lá existem. Mas só estou dizendo que estou meio que resumindo o que vou dizer de agora em diante. Mas é que teve uma... No meu voto, eu não deixei claro que teve uma mudança ao longo desse período na forma de apresentar o pleito que o torna um pouco diferente. Talvez, se lá atrás o pedido tivesse sido isso, eu não sei se a posição da SRG seria a mesma ou até mesmo da Procuradoria. Em seu pedido de reconsideração, a Petrobras requereu a reforma do despacho 3.123 de 2012, alegando que houve redução do dispêndio atual ou futuro da CCC. A nota técnica 27 da SRG fundamentou-se em dados atualizados e equivocados. A decisão da diretoria não enfrentou todos os argumentos trazidos pela recorrente, afrontando o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica. A recorrente não foi intimada após a discussão da nota técnica 24 de 2012, a fim de rebater os argumentos não eram utilizados, em ofensa ao contraditório e ampla defesa. A subrogação é um ato vinculado ao administrador, uma vez que preenchido o requisito objetivo de redução do despêndio atual ou futuro. Constitui direito subjetivo do administrado. Por sua vez, a CIGAI solicitou a revisão do despacho-anel 3.123, em virtude da alegada comprovação da redução do dispêndio da CCC, conforme cálculo realizado por ela, que demonstra uma economia real, no período de dezembro de 2010 até junho de 2012, da ordem de R$ 470 milhões. Assim, a recorrente entende que, cumprido o requisito objetivo de redução do dispêndio, deve ser deferido o direito à subrogação. Conforme previsto no artigo 11 da Lei nº 9.4.198, o direito à subrogação da CCC depende de redução do atual ou futuro da conta, que pode ser realizado pelos agentes distribuidores de transmissores de energia, assim como por empreendimento de geração térmica, quando eficientizado. Petrobras alegou que há redução do despêndio atual ou futuro da CCC, e que a nota técnica 27 fundamentou-se em dados atualizados, como já falei antes. De acordo com a SRG, houve economia pela substituição dos combustíveis líquidos pelo gás natural. Entretanto, os benefícios são restritos aos anos 2010 até 2013, que se interliga já completamente daqui a algum... Ok. Tem até uma portaria do ministro agora que regulamenta ele. Período pré-integração de Manaus ao SIN, sendo que os compromissos de pagamento do Take-O-Pay e Shipper-Pay, assumidos por 20 anos com a assinatura do contrato do suplemento de gás natural, superam tais benefícios. Em outras palavras, o que a SRG diz aqui, olha, o pagamento do Take-O-Pay e Shipper-Pay com a tarifa do gás atual, isso pode levar a um custo tão elevado, sem que a usina seja despachada ou não, no caso do Take-O-Pay, que poderia superar os custos anteriores. Na prática, Segundo a SRG, o contrato de gás natural... Ah, desculpa. É. Com as obrigações de Shipper-Pay ou Take-O-Pay, pelo período de 20 anos, trouxe prejuízo à CCC, uma vez que após a interligação ao SIN, previsto para o final de 2013, não haveria mais necessidade de despacho técnico na base, mas permanecerá a obrigação do pagamento do gás natural. Portanto, a SRG informou que não está presente o requisito para concessão da subrogação, redução do despenho atual ou futuro, da conta de consumo de combustível semi-elétrico isolado. É muito discutível o atual ou o futuro, mas isso não alteraria a minha conclusão. 14 de 5, a meu pedido, a SRG analisou a expectativa de redução do despenho futuro da CCC e concluiu que, independente do montante de despacho das UTEs, não há tal expectativa após a interligação. Segundo a SRG, o custo de geração dessas usinas será suportado pelo sistema interligado e não mais pela CCC. Pode ser que tenha redução? É provável que sim, mas não entraria mais como uma redução do despenho da CCC. As recorrentes enviaram o estudo para comprovar os benefícios da CCC da implantação do gasoduto. Entretanto, a SRG contrapõe tal conclusão, pois entende que, com a interligação do sistema Manaus ao SIM, a redução da despesa não será alocada à CCC. Aí, novamente, o mesmo argumento. Na prática, dados os custos do contrato celebrado, dados os pagamentos por 20 anos na modalidade take-off pay ou cheap-off pay, as vantagens ou desvantagens quanto à redução do despenho vai depender muito do volume do despacho das térmicas, o que ainda é incerto. De qualquer maneira, os efeitos da subrogação são revertidos para as tarifas e já estão comprovadas a redução da conta entre 2010 e 2013, conforme constata a própria SRG. Na realidade, a redução da tarifa via a redução do preço do gás. Em relação à alegação de que a decisão da diretoria não teria enfrentado todos os argumentos trazidos pela recorrente, a procuradoria esclareceu que o argumento não merece prosperar, tendo em vista que não há obrigatoriedade para que o julgador examine todos os argumentos trazidos pela parte. O importante é que enfrente a demanda, resolvendo as questões essenciais da solução do problema. Ademais, não houve ofensa contraditória e ampla defesa, pois os recorrentes puderam se manifestar em diversas oportunidades após a emissão da nota técnica, por meio de reuniões com a diretoria e juntada de documentos. Sustentou a recorrente que a subrogação é um ato vinculado do administrador, uma vez que preenchido o requisito objetivo de redução do despenho atual ou futuro, constitui direito subjetivo do administrador. Realmente, uma vez observado o requisito de redução do despenho atual ou futuro, o administrador faria a juíza à subrogação, só que, como destacado acima, tal redução só teria ocorrido entre os anos 2010 e 2013, e será superado nos anos seguintes, dados custos de take-off pay e ship-off pay. Em 15 de 8 de 2013, a Petrobras reiterou o pedido de reconsideração, enfatizando que a substituição dos combustíveis líquidos por gás natural em Manaus gerou até presente dado uma economia superior a 500 milhões. Segundo a legislação em vigor, a Petrobras possui direito à sua obrigação do montante da redução de despenho promovida anteriormente à interligação do sistema isolado, é aqui que está a mudança do pedido, que tal montante de economia já teria sido recebido pela Petrobras desde sua apuração e que já houve, por parte da diretoria da ANEL, decisão favorável em processo similar, no caso, os pleitos das UTS Cristiano Rocha e Ponta Negra. Observe que, entre o início da operação comercial do gasoduto, a interligação plena ao sistema Manaus ao SIM, é possível que o gasoduto tenha resultado, não é nem possível, não é certo, né? Dessa forma, caso essa condição seja confirmada, acho prudente aprovar o desembolso da subrogação da CCC para o período em questão, na proporção da efetiva economia do despenho da CCC. Ressalto que tal montante, que será calculado pela SRG, deve ser refletido no preço praticado dos contratos de fornecimento de gás. Quanto aos casos das UTAs mencionadas, destaco que a discussão era diferente, bem como o resultado. A comparação deveria ser feita, de ser com o custo total da usina, que tende a ser maior ou menor do que o custo da CCC, a exemplo do presente caso, quando se considera o take-off pay ou ship-off pay. Fiquei sabendo ontem que aquelas duas, uma delas pelo menos, desistiu do pleito, dado que teria que reverter para a tarifa, e além disso era difícil comprovar que o custo futuro da usina, considerando o tipo de contrato com o gás, seria menor do que o desembolso da CCC. Não sei se é oficial, mas soubeu de que uma delas tenha desistido. Formalmente, Rui? Não. Vamos para o dispositivo, que eu já vi que está faltando um pedaço. Diante do exposto do que é quando o processo, voto por conhecer e dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interposta pela Petrobras e pela CIGAS, contra o despacho 3.123 de 2012, que negou provimento às solicitações de subrogação dos benefícios do rateio da CCC relativo aos custos de plantação do gasoduto Urucu Coari em Manaus pela Petrobras e do sistema de distribuição do gás natural em Manaus pela CIGAS, pela CIGAS, subrogação da CCC, dos custos de plantação do gasoduto etc. No sentido de aprovar, aí eu voto, o desembolso da subrogação da CCC para o período entre o início da operação comercial do gasoduto e a interligação plena do sistema Manaus ao SIM na proporção efetiva da economia do despenho da CCC. Voto ainda para determinar a CRG que calcule o valor devido. Eu achei que esse valor seria rápido e fácil, a CRG disse que não é. Tem que olhar tudo novamente para ver qual é o valor preciso. Até a data de hoje, em caminho mesmo para a homologação da diretoria e definição do número de parcelas em que se dará o pagamento. Ademais, até que o sistema seja interligado, a CRG deverá indicar periodicamente o valor devido relativo ao semestre anterior. Aqui, na crença de que, como já vai ser resolvido provavelmente no ano que vem, talvez esse último item já seja necessário, isso tudo pode ser resolvido agora, já na primeira tacada. O que falta é também determinar a CRG para mostrar no dia que for isso homologado como é que essa redução de despenho vai ser revertida no valor do preço do gás. E aqui tem que ser uma coisa efetiva, não adianta começar o ressarcimento sem ficar claro como a gente não controla o preço do gás, como é que a ANP, ou seja lá quem for, vai repassar isso para o preço do gás. Senão, fica mais prejudicado ainda o despenho futuro, porque a redução do gás, pelo que falou, é tão grande que aí eu já tenho até dúvida se de fato não há uma redução no preço futuro do gás. não haveria, não desprende a CRG. Mas isso a gente tem que acompanhar, porque como na tarifa de energia elétrica, isso não depende muito da ANEL. É o voto. Em discussão, em uma das questões que eu ia perguntar é exatamente dizer hoje, então não se sabe como será operacionalizado esse desconto na tarifa, não? Ele tem que reduzir o preço do gás, é, eu não sei, eu acho que nem sei se a CRG sabe, sabe, Rui? É o contrato entre as patas, a gente tem que saber como é que isso vai se efetivar aqui, ou seja, é uma condição para efetivar o desembolso e a gente tem a garantia de que vai reduzir mesmo o preço. Pois é, mas isso não pode estar só no contrato, tem que estar na nossa decisão, né? Hein? Não, mas eu digo o seguinte, eu não estou vendo aqui como será materializada essa redução do preço da tarifa. Ah, não, a condição do contrato. Sim, mas nós estamos concedendo aqui o benefício da subrogação do CC, condicionado a que isso efetivamente repercute essa redução. E como ela será? Quando ela será? Como ela será? Tem que estudar o que está constando do contrato, isso daí tem que ser homologado pela NEO no dia da, no meu entendimento, no dia da decisão da diretoria. A tarifa, o preço do gás hoje é X, vai passar a ser a partir de hoje X menos alguma coisa, que é o valor da subrogação. Mas tem que ser calculado, dependendo do montante da economia que trouxe nesse período. Por isso, homem, eu acho que teria que ficar condicionado, porque senão não temos controle realmente. É por isso que ele disse que é o que falta, que é essa conta. Vai ter mais uma etapa que é homologar. E eu estou dizendo que nessa etapa tem que ser esse questionamento seu que eu concordo, como é que isso vai ser repassado. Tem que ficar muito claro. É, porque, bem, outra dúvida que eu teria é o... Eu não sei se entendi correto, Ricardo, porque nos autos tem uma opinião da procuradeira no sentido que não caberia a subrogação. E o entendimento que você falou dessa discussão se redução presente ou futura, enfim, ou a redução global, eu não compreendi bem a sua... Não, o que a procuradoria colocou é que precisa ter redução. Naquele momento, a instrução da SRG apontava que o dispêndio futuro seria maior do que a redução atual. Então, a posição da procuradoria é mantida a situação atual pelo indeferimento, sem prejuízo de que a proposta da empresa seja refeita de maneira que se viabilize, no cômputo geral, uma redução em todo o período. O que se aponta aqui, pelo que eu entendi do voto, é que, com a interligação, a despesa do contrato não seria mais suportada pela CCC? É isso? Porque a questão do fato é saber se vai haver a redução. Ela é condicionada a ter uma redução efetiva. No nosso entendimento, o contrato vai ser todo ele suportado pela CCC. Eu acho que está no voto aqui. A geração, se não houvesse o contrato, não seria mais suportada pela CCC, seria suportada por encargo de serviço de sistema. Só que existe uma condição anterior, que é o take-or pay. No futuro, né? É, que é o take-or pay, que obriga a usina a operar. Mas se não tivesse esse contrato, as usinas ficariam desligadas e, eventualmente, quando ligadas, seriam pagas por encargo de serviço de sistema, não pela CCC. Eu acho que é isso que está no voto, não é? Ou seja, resumindo, no futuro, até pode ter redução, mas não seria da CCC, e sim do gasto total do sistema. Então, essa é... Só para reforçar, existe um contrato que foi anterior à lei 12.111, que ele vai ter de ser coberto pela CCC, até o final. Ele foi firmado, acho que em 2006, bem antes da lei 12.111. Mas não é ele que está em discussão aqui, não, né? Pois é, porque eu entendi, Edvaldo, você já está aqui dando um encaminhamento, vamos dizer assim, do mérito do direito à subrogação, mas a materialização da mesma dependeria dessa, desse cálculo que será feito pela SRC, desculpa, SRG, e também essa questão de complementar da maneira como isso será, de fato, repercutido, operacionalizado, e deve fazer parte da decisão na tarifa, né? Porque, claro, se é uma subrogação que está, de alguma forma, reconhecendo esse direito, mas esse direito, esse benefício será repassado para as tarifas. E a questão é o time, né? Porque, quer dizer, em um determinado momento tem o direito à subrogação, e aí a minha dúvida é essa, é simultâneo vai ter esse benefício na tarifa? Doutor Ruiz, só completando a pergunta, você teria condições de apresentar tudo isso para a reunião da terça-feira que vem? Edvaldo, eu tenho dúvidas, porque nós temos que primeiro perguntar para a Eletrobras quanto foi pago, porque a conta que foi feita aqui é quanto gastaria se tivesse operado com óleo, e não é sempre assim. Tem o Take Your Pay, por exemplo, foi feita uma rampa para acomodar o atraso, o eventual atraso nas conversões das usinas. A Cigar não concordou totalmente com essa rampa. Então tem que ver o que foi pago para todas as partes, e o que teria sido pago se as usinas estivessem operando a óleo. Uma conta que não é... Com os dados ela é simples, mas para fazer o levantamento de todos esses dados, eu acho que não consegue para a próxima semana, não. É porque, de novo, né, doutor Divaldo, aqui estamos naquele dilema, eu entendo, né? Você tem aí o esforço no sentido de encaminhar um assunto que está afeto a sua relatoria, eu acho que está legítimo, correto, apropriado, mas aqui, quer dizer, a etapa seguinte, né, que virá nessa complementação de instrução que virá, eu diria que ela é muito relevante para o encaminhamento que estamos aqui fazendo. Não, eu concordo, Romero. Essa, mas enfim, aí... Não, eu concordo, e acho que eu também não quero deixar nenhuma bola dividida aqui para ninguém. Eu vou retirar o processo de pauta, se ele ficar pronto até a minha última reunião da direita que eu vou participar, essas informações, vou pedir para a SRG providenciar, eu trago, senão ele é distribuído para um outro, mas acho que ficaria uma bola dividida e ainda bastante quadrada para um outro relator. Então eu falei isso, está retirado de pauta. Bem, eu te agradeço, porque de fato eu estava aqui num certo dilema, mas obrigado pela compreensão, acho que foi um encaminhamento interessante. Próximo item.